1, 2, 3 No mundo muçulmano existe uma palavra muito usada para cumprimentar outro muçulmano que é mashallah Mashallah, você tem até quadrinhos, você tem pedrinhas escritas mashallah na verdade ele é usado sim para cumprimentar é uma forma de dizer aqui que Deus ele é maravilhoso só que também é usado como amuleto você compra umas pedrinhas, algumas coisinhas assim que está escrito ou quadrinhos escrito mashallah que serve também para proteger contra a inveja contra as forças do mal e contra as forças dos dins no Afeganistão existe, é interessante, principalmente na região de Mazar al-Sharif existe uma árvore, é muito comum você ter na frente da casa uma árvore com pregos amarrados nessa árvore para afastar o mal e nós observamos que essas práticas na verdade é um medo que as pessoas têm do mundo invisível e acreditam que o mundo visível está relacionado com o mundo invisível na verdade as pessoas são consideradas, as pessoas acham que elas são controladas por forças espirituais sejam os dins, sejam o destino, sejam maldições ou até mesmo o mal olhado e por isso as pessoas procuram apaziguar esses poderes por meio de sacrifícios por meio de rituais e tentam na verdade se proteger e fazendo o que? indo atrás de pessoas especiais líderes religiosos que eles fazem o que? eles protegem contra a feitiçaria e utilizam outras feitiçarias e também amuletos é muito comum no mundo muçulmano nós observarmos estes fenômenos eles acreditam na verdade que na vida tudo está interconectado as pessoas estão intimamente ligadas às suas famílias algumas das quais estão vivas e outras que já passaram para o reino espiritual então há também essa conexão então quando nós falamos no conceito de família em situações de culturas que nós chamamos de medo e poder e eu faço algo errado eu tenho medo então eu vou atrás do que? de poder para me proteger do mal da inveja, do mal olhado e de pessoas que vão fazer algum trabalho contra mim também ou minha família então é muito interessante estes fenômenos na verdade as pessoas nesses contextos elas buscam poder para controlar os assuntos da vida cotidiana então se eu gosto de você eu vou fazer alguma coisa para alguma feitiçaria para fazer com que você goste mais de mim mas se eu não gosto também eu vou fazer alguma coisa para também atrapalhar a sua vida se eu quero que o meu filho passe no vestibular ou que ele arrume uma boa esposa então eu vou atrás dos homens poderosos no Sub-Saara por exemplo é chamado de Marabu em cada região do mundo você tem um nome geralmente eles são líderes religiosos são imãs são sheiks e também eles têm esse poder de abençoar de amaldiçoar e até mesmo de expulsar demônios exorcismo interessante isso então isso esse efeito é o que nós chamamos essa característica é a característica das culturas de medo e poder um, dois, três e 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 um, dois, três A CIDADE NO BRASIL